calculando rota rota encontrada e hoje eu vim trazer um tutorial que é para você que usa o freemake e agora uma atualização do freemake agora ele está parecendo marca d'água no começo e no final do começo e no final do vídeo esse vídeo aqui é para mostrar como você tirar essa marca d'água para começar e já vou começar ali vocês tem tudo tem o freemake instalado que é o mínimo você clique sobre ele e vem abrir o local do arquivo para abrir aqui você vem aqui em fm como aí você vem aqui na primeira pasta converter command e essa pasta de sources aqui bom a minha já está vazia mas de vocês que ainda está colocando a marca d'água vai ter uma pastinha eu não lembro o nome agora eu tenho uma pastinha estou deixando a lixeira ainda já exclui vai ter uma pastinha ali uma coisa escrita quando você abrir ela vai ter um monte de foto você vai ver que é aquela marca d'água você só vem aqui dentro da pasta de sources você apaga aquela pasta que está cheio de imagem imagem coisa ali que praticamente estraga o vídeo que você quer converter ou algo assim né então é isso você exclui aqui já não tem mais nada você pode converter normal você pode continuar dizendo ele vai continuar vendo que ele não está com o gold pack mas se você colocar em continuar ele vai dizendo que vai adicionar a marca d'água não vai adicionar nada tem para mostrar para vocês aqui a porção concluída que converteu os meus 3 vídeos eu vou fechar aqui vocês quem já você escolhe essa pasta já volta a funcionar por exemplo fechar aqui por exemplo se eu quiser converter aqui vou excluir vou só colocar um aqui vou colocar para mp4 vai aparecer isso aqui a marca do freemake será adicionado no início e no final do vídeo você pode como colocar converter normal pode continuar só que não vai adicionar vou até mostrar aqui para vocês eita não é para converter deixa eu mostrar aqui documentos deixa eu ver está em não está em vídeos está em vídeos aqui ó vídeos esse aqui ele converteu ó vocês podem ver que está com a marca d'água mas olha aqui ó já ele não tem a marca d'água no começo podem ver que ele já ele não está mais com a marca d'água ali então é isso vou finalizar o vídeo por aqui como disse foi um vídeo curtinho né só mostrando para vocês como vocês eram mais ser chato nessa era mais ser não tirar essa essa marca d'água chata de tinho ali né e peço que vocês se inscrevam compartilhem então então tá galera tchau tchau tchau